Foram duas empresas que participaram do pregão, a Globaltech e uma outra empresa, Leice M. Rodrigues. A Globaltech foi desclassificada, é uma empresa que tem notoriedade, que participa de vários certames, porque não anexou termo de abertura e encerramento de índice do balanço. Se você entrar no site da Globaltech, foi uma transcrição para o certame da Prefeitura Municipal. Uma biblioteca móvel, quando foi anunciada, nós achávamos que era sobre um trailer, sobre uma van, sobre um ônibus, e aí é sobre rodinhas, e foi instalada em quatro escolas, e na sua justificativa, assinada por vossa excelência, apresenta um novo conceito de biblioteca móvel, autônoma, com tecnologia moderna e de baixo custo. O secretário acha que 538 mil nesses componentes é realmente de baixo custo. Pode ter tido moralidade nesse pregão, secretário, mas aí está dando legitimidade a uma imoralidade, porque 538 mil, secretário, não corresponde ao valor do que foi entregue.